Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Ledo, a continuosa série do Fórmula 1 2019 e bora lá mano para o grande prêmio do Azerbaijão estamos diretamente aqui de Baku e vamos lá mano, diretão já para essa classificação seguinte, quase terminando a rivalidade ali contra o Weber, estamos ganhando vamos ganhar, provavelmente vamos ganhar, já que faltou apenas um pontinho ali para essa rivalidade terminar, beleza? Bom, não temos muito mais o que fazer, deixa eu só ver eu tinha pedido esses componentes, bom, vou até o final com eles pois teremos os novos aí para pedir novamente depois, né? Ó, motor de combustão interna gasta demais, hein mano? Deixa eu ver como está aqui, motor de combustão interna Qual que é ele, hein mano? Aqui, esse daqui, ó Deixa eu equipar mais, próximo já vou equipar mais dois desse para ficar mais tranquilo Bom, então é isso, hein mano? Então é isso, bora aqui voltar Então temos ali a Renault caindo, hein mano? Subimos bem ali para terceiro lugar, agora estamos caindo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, melhor carro E bem igual, olha, tudo o osso, a raça, o que é a frente aí da Alfa Romeo Então, o equilíbrio, né? Que está contando nessa temporada Bom, bora lá então para a classificação aqui no Grande Prêmio de Baku no Azerbaijão, então vambora, diretão para a classificação, partiu Bem-vindos ao treino de classificação no Azerbaijão As equipes estão fazendo os últimos ajustes antes da luz verde Logo vai começar a disputa pela pole A competição está esquentando, pois chegamos ao treino classificatório de hoje Tivemos alguns tempos impressionantes durante os treinos livres Anthony Davidson, você acha que podemos esperar um nível parecido de talento durante a classificação de hoje? Estou torcendo por isso A competição está muito acirrada Acho que vamos ter tempos muito próximos hoje Mas é bom lembrar que o treino livre não é uma busca por voltas rápidas É sobre otimização, sobre confirmar as decisões Ninguém esquenta muito com um errinho aqui ou ali Mas no treino classificatório tudo muda Você precisa da volta perfeita ou vai pagar por isso Pode acreditar, a pressão é monumental Beleza! Vamos lá então, mano Para a nossa classificação aqui No Grande Prêmio do Azerbaijão O setup que eu vou, bom Complicado, mano Aqui o Azerbaijão é uma pista complicada para fazer curvas ali, né? Então vamos 3x7 mesmo Tá aí quem quiser ver se funciona no jogo de vocês Fique à vontade, é só pausar o vídeo aí E testar, tá? Tirar aqui o combustível E é isso, vou aqui dar uma acelerada O Azerbaijão é uma pista que eu adoro, né? Porém, é uma pista que é bem complicada Não tem jeito Beleza! Assim já está de boa Bora aqui voltar e vamos lá para a pista Galera, sobre ontem, tá? Não tivemos vídeo Bom, tivemos um vídeo na real, né? Mas não tivemos vídeo de Fórmula 1 E aquele vídeo do código já tinha gravado antes, tá? Então hoje estamos voltando Já que ontem... Já que não sabem, né? Eu estou com uma inflamação Já estava, agora não está mais A minha tatuagem está muito inflamada E aí meu pé inchou bastante, tá? Então eu fui no médico a primeira vez Passando um remédio bem fraco E acabou não desinchando Aí depois eu fui na dermatologista Especialista mesmo ali em tatuagens Ela me passou o remédio mais forte Eu tinha que ficar deitado ali em repouso Não puder ficar com o pé para baixo Onde eu gravo aqui não tem como eu colocar nada Para ficar com o pé para cima, assim Então eu tirei o dia para desinchar Esse pé desenchou, está bem melhor agora Vamos embora Isso não foi culpa do tatuador Alguma bactéria mesmo que deve ter entrado Primeiro dia caiu o meu plástico Então alguma coisa tem entrado ali nela Que causou essa inflamação Acontece, né? Depois da décima quinta tatuagem Vai acontecer isso, mas... Vamos embora Passamos aí dois décimos acima, se eu não me engano Meus primeiros setores aqui não são tão bons, não Consigo um pouco melhor no último Mas aquilo, né? É passado para o Q2, mano É... Pouco a pouco ali Não temos o melhor carro, então Não é tão fácil Passar quanto aqui? Seis décimos acima, hein? Agora é tentar arrancar tudo, mano Agora também depois Em que lugar estamos ali no... Na questão de velocidade Não temos o carro mais rápido Depois eu vou abrir isso Vamos, olha Para fechar com o tempo De um... Trinta e seis Novecentos e vinte e sete, hein? Foi o melhor último setor de longe Fizemos um baita último setor Então, ó Eu acho que estamos ali em velocidade Aquela asa que eu coloquei, né? Aquele um de asa que eu coloquei Deu uma... Deu uma... Deu uma diferenciada aqui Devemos estar entre segundo ou terceiro Ali no quesito de velocidade, hein? Vou até aguardar para ver se fala Bom, infelizmente não mostrou ali O quesito de velocidade, hein, mano? Uma pena Poderia ter um jeito mais fácil De você ver Além de você ficar esperando, né? Falarem ali Mas, beleza Segundo lugar É só arrumar o primeiro e o segundo setores ali Que estão ruins Arrumando A gente vai conseguir Quem sabe Uma volta melhor Vamos ver quem ficou de fora As duas Alfa Romeo As duas Williams E o Joe Viraz Em último lugar, hein? Russell em décimo nono Ricardo em décimo oitavo Magnus em décimo sétimo E Vettel Em décimo sexto lugar Butler bateu na trave ali Kivet também passou bem raspando E é isso, mano Vamos lá para o Q2 Beleza Vamos lá então para o Q2 Não vou inventar Tá a largar mesmo com o pneu macio Sem ideia Bora aqui então Naquela avançada Agora os tempos vão cair, né? O que acontece mesmo ali no Q2 Esperar mais um pouco Esperar mais um pouco Agora sim está de boa Bora aqui voltar E vambora, mano Beleza Vamos lá então, galera Por favor, não se esqueça De deixar aí o like Mega, mega importante É o like de vocês E vambora lá Você me fala, não adora essa pista Porém eu reconheço que é uma pista super mega complicada 3S como primeira E vamos tirar Vai ser do último mesmo, né? Curva do castelo agora Sai melhor da curva do castelo Porque eu tinha saído no Q2 1.3 assim, né? Muita coisa, hein, mano? O segundo setor foi muito ruim Aí, oitavo tempo Tenta mais uma Aí não deu, né? Aí não deu Acabei batendo Bora aqui voltar pro box Tentei Dar uma esticada a mais Ali na segunda curva Bom, o tempo do reparo Vai nos ferrar aqui Não vai dar tempo De abrir mais nenhuma volta Tá, então Décimo terceiro lugar Bom, eu acho que o Que a Renault podia tirar nessa pista Eu acho que é isso, né? Vocês podem ver Que o Kivet Vai largar em décimo segundo E nós vamos largar em décimo terceiro E os tempos Bem iguais ali, né? Bem, mas bem iguais Então Talvez a Renault nessa pista Seja isso mesmo Que dê para tirar Um décimo terceiro lugar Então Stroll ali décimo primeiro Kivet décimo segundo Ficamos em décimo terceiro Huckenberg em décimo quarto O Sainz ali Em décimo quinto lugar Então podemos ver carros Com bons motores, né? No caso de Racing Point Ferrari Racing Point Haas Ferrari Mercedes Aí temos aí O McLaren Temos o Maturo Rosso Temos o Raikkonen Que não se adaptou Parece ainda, né? Essa Mercedes E aí temos o Vertabi Que passou ali em décimo lugar Mas a liderança aqui, né? A Poli não deve sair De Ferrari O Racing Point Deve ficar Entre esses dois Mesmo Diga aí nos comentários O que você acha É isso Foi para a conta Aqui a classificação No Azerbaijão Então Bom, galera Eu vou ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E vai ajudar a divulgação do canal Se inscreva Caso você inscrito A corrida sai ainda hoje Então fiquem de olho aí no canal E é isso, galera Tamo junto Valeu Falou E aí E aí E aí